Olá, tudo bem? Começa agora mais um AgroJornal e hoje a gente destaca o início do plantio da nova safra de soja brasileira, máquinas no campo. Com o fim do vazio sanitário no Paraná, no Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o plantio está liberado. O vazio sanitário é um período de 60 a 90 dias, dependendo da região, sem nenhuma planta de soja no campo. É uma estratégia para eliminar o fungo que provoca a perrugem asiática. O fungo precisa de um hospedeiro vivo para se desenvolver e durante o vazio sanitário, sem plantas de soja, é possível quebrar esse ciclo do fungo, reduzir a quantidade de esporos que se espalham pelo ar e podem atingir extensas áreas e também reduzir a aplicação de fungicidas. E projeção feita pela consultoria americana FC Stone mostra que a área plantada de soja no Brasil deve ser 2% maior. 35.860.000 hectares. O aumento da área plantada deve ser registrado principalmente no Rio Grande do Sul e nos estados do Centro-Oeste. Já a produtividade vai depender do clima, é que esse mesmo levantamento projetou uma redução de 0,2% na produção por hectare. E o aumento da área plantada de soja é embalado pelo apetite chinês. Com as sobretaxas para a soja americana, a estimativa é que o Brasil ocupe cada vez mais espaço no mercado internacional. E a gente já vem acompanhando esse movimento nos últimos meses. Tanto que o Brasil deve exportar esse ano 76 milhões de toneladas de soja. É recorde! No ano passado, foram 68 milhões de toneladas, sendo 51 milhões de toneladas de soja só para a China. Se por um lado a gente tem as exportações aquecidas, dólar em alta, temos também o custo Brasil, que são os custos para produzir e escoar os grãos. E o tabelamento do frete tem pesado na conta, viu? Olha só esses números da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a NEC. Foi feita uma simulação de um frete ligando o Rio Verde, em Goiás, até o Porto de Santos, em São Paulo. Essa aqui é considerada uma das mais tradicionais rotas para o escoamento dos grãos. São aproximadamente mil quilômetros. Segundo a NEC, antes do tabelamento, o frete só de ida custava em torno de R$ 170,00 por tonelada de grão. Com o tabelamento aplicado pelo governo depois da greve dos caminhoneiros, esse custo subiu para R$ 225,00. E com o aumento dos combustíveis nesse mês de setembro, levando em consideração o reajuste médio de 5%, esse mesmo frete só de ida passa a custar R$ 236,00. Ou seja, são R$ 66,00 a mais por tonelada colhida e também escoada. Segundo a NEC, as empresas exportadoras estão arcando com esse custo esse ano, porque elas já tinham contratos fechados. Mas para essa nova safra que começa a ser semeada, a conta deve ficar mais pesada lá no campo, viu? A gente confere mais sobre esse assunto na agroentrevista com Eduardo Dyer, que recebeu Sérgio Mendes, que é o diretor-geral da Associação Nacional das Exportadoras de Cereais. Nós tivemos aí em maio uma paralisação do sistema logístico, basicamente de caminhões. Isso deve ter afetado a NEC e seus associados fortemente. Descreve para nós o que aconteceu naquele então e como é que vocês estão vendo a consequência disso nesse momento. Afeta que esse passivo não havia sido planejado por ninguém, né, Eduardo? São empresas grandes, mas que têm toda a sua receita baseada não em margens, mas em volumes extraordinários. Eu digo para você que nos últimos quatro anos, as principais empresas tiveram 1% de margem líquida. 1%. Qualquer brincadeira, aí no meio você bate no vermelho. Entendeu? Então, realmente, se você tem uma previsão de frete, que vai, eu não estou discutindo se é muito ou se é pouco, eu realmente não entro nessa... Mas, se de repente você tem que pagar muito mais do que você pagava, é um problema sério para as empresas, sem dúvida nenhuma. O que tem que ser entendido é que o nosso negócio, ele é regido por bolsa. Entendi. Então, não tem como você repassar custo. Estão indo para outros modais? O importante é que se fizesse isso, tá? Você vê, o pessoal está investindo na ferrogrão, né? Isso. E seria muito importante, aí é que está a nossa grande vantagem, em relação aos Estados Unidos, que a gente não tem o aquoviário, né? A hidrovia. E você tem, a natureza deu isso para a gente, né? Você tem nossos rios caminhando para o hemisfério norte, que é o destino final dos nossos produtos, né? Eles seriam decisivos para, inclusive, o caminhoneiro ganhar mais, porque ele faria as ligações. Não teria importância nenhuma você estar pagando mais frete para ligações, porque na média ponderada, você estaria ganhando muito, porque você estaria transportando mais pelo fluvial, que é um quinto do valor do rodoviário. O caminhoneiro estaria ganhando, porque ele estaria fazendo a ligação com frequência dos modais, né? Teria trabalho. E a nossa média ponderada de custo, porque nós competimos internacionalmente. Então, são forças, e você sabe que a maior desvantagem nossa é a logística. Então, eu imagino que haja uma pressão muito grande sobre o caminhoneiro em termos de preço. E vai haver sempre. Sérgio, agradecer a sua presença, agradecer aos colegas da ANEC por ter cedido você, e assumir o compromisso que você volta aqui mais adiante para a gente comentar. Quando você precisar. Não foi lá. Muito obrigado. A entrevista completa você confere no nosso canal no YouTube. Tanto a entrevista do Sérgio Mendes, da ANEC, quanto de outros representantes do agro, que já passaram aqui pela nossa agroentrevista. Segue o AgroJornal lá também e aproveite para comentar as reportagens. E no próximo sábado, 22 de setembro, começa a primavera, a renovação da vida, e a gente pensa logo em flores, né? As estimativas do setor são bem otimistas e seguem na contramão de muitos outros setores da economia. O Instituto Brasileiro de Floricultura, o Ibraflor, prevê um crescimento médio de 7% a 8% nas vendas em 2018, com faturamento em torno de 8 bilhões de reais. O AgroJornal fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, desejo uma excelente semana para todos nós. E em homenagem à primavera, a gente encerra com imagens de Olambra, a capital nacional das flores. Tchau! Legenda Adriana Zanotto